Eu vou pegar aqui as caixas para mostrar para vocês, foram essas compras aqui. Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Como foi a Prime Day para vocês? Eu andei fazendo algumas compras aqui, vou compartilhar com vocês hoje. Teve cupom, teve promoção muito boa, inclusive eu fiquei bem surpreso, eu não esperava a quantidade de promoções boas que tiveram. Algumas eu não consegui pegar, outras eu tive que selecionar, tive algum problema para resgatar o cupom. Inclusive eu aproveitei a Prime Day, aproveitei também ali das promoções da Submarino, da Americanas. Então teve muito cupom, teve muita seleção de livro bom. E antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a você que é nova no canal, você que é novo no canal e a você também que está sempre acompanhando os vídeos por aqui, um muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, tem compartilhado minhas experiências literárias aqui, tem sido muito bom. E vamos lá. O primeiro aqui é esse menorzinho. Vamos ver. Ah! É o mangá Joy, que tava baratinho. Esse mangá, ele já apareceu em promoções antes e eu aproveitei já de curioso. Tava muito barato. Eu não lembro agora os preços porque agora não vem mais nota fiscal junto com as caixas, né? E eu fui pesquisar aqui. online, não consegui abrir, teve problema no download. Então, vou ter que ir tentando pela memória mesmo, olha. É um mangá bem pequenininho. Olha só. Tem feito a proposta de ler mais mangás, encaixando mais leituras da cultura japonesa, né? É interessante a gente também encaixar outras leituras na rotina da gente, que é as leituras que a gente não está acostumado, né? Fugindo um pouco daquele circo América, Estados Unidos da América e Europa. Ah! É Eva, da Nara Vidal. É um livro da Todavia. Esse livro aqui, ele geralmente é um precinho mais salgado. Ele tava com um preço muito bom. Muito mesmo. Não lembro agora o valor, mas eu vi que compensava muito. Que é um tipo de história que chama muito a minha atenção, né? Aqui vai falar sobre o drama familiar, sobre a história de vida de uma mulher e como as relações com a mãe interferiram na vida adulta. E como era também sua relação de casada. Vai falar sobre o eu feminino, né? Sobre o corpo feminino, que é uma marca da autora também. Vai ser a minha primeira leitura dela e tô bem interessado. Olha só. A diagramação é muito boa. Vamos para o próximo. Esse aqui já foi da Submarino. Foi um dos cupons que eu consegui resgatar. Teve muita coisa, gente. Teve muita coisa. Quem pôde acompanhar, viu que as promoções realmente compensaram. Esse aqui... Ah, foi Hardstopper? Porque eu finalmente comprei, né? Esse aqui é o volume 1. Eu tenho que ler pra compartilhar com vocês também. Muito bonito. Essa capa, né? Muito bonito mesmo. Olha a folha de guarda. Muito bonito. É uma história que eu vou falar sobre diversidade, né? Garoto encontra garoto. Eles se tornam amigos e se apaixonam. Para quem ainda não conhece. Já tem ali a série na Netflix, né? Tô bem ansioso pra ler e pra poder assistir. Ah! Ah, é Andy Green Gables. Olha só, gente. Vem... Além do livro, vem também um caderno e um outro brinque. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, ele vem com uma cinta também segurando tudo. Na compra do livro, Andy Green Gables, ganha uma agenda exclusiva e um marcador. Deixa eu tirar aqui. Olha só a agenda. Que fofura. Olha isso. É da Marcha em Clare, inclusive. Olha. Ele é todo atrassejado, ó. Todo quadriculado, né? Nossa, muito bonitinho. Muito fofo mesmo. E aqui... Deixa eu remover as cintas. E aqui nós temos o livro. Andy Green Gables. Olha isso. É muito bonito. A bombada. É um livro que eu tô muito curioso pra ler. Aquele livro que eu sei que vai tá cheio de afetos. Inclusive tem série também no Netflix, né? E eu não vi porque eu queria começar a ler primeiro. Porque eu gosto de fazer esse tipo de experiência. E a gramação é muito boa também. Nossa, é um livro bem bonito. Vem com marcador, olha. Vem com fitilho também, roxo. E tem alguns desenhos aqui, umas ilustrações. Uns capítulos. Muito bonito mesmo. Gostei. Olha o cheiro disso. Não é maravilhoso pensar em todas as coisas que eu ainda tenho de descobrir? É o que me deixa feliz por estar viva. Este mundo é tão interessante. Não seria nem metade do que se soubéssemos tudo, não é mesmo? Aí não haveria espaço para imaginação, não é? Muito fofo. Vou seguir pro próximo aqui. Esse já é Canção de Niná, da Leila Salman. Espero que pronuncie assim. Ele é um best-seller. E vencedor de prêmio também. Vou tirar aqui na embalagem pra mostrar pra vocês. É da coleção Tuskets, da editora Planeta. Eu tenho alguns aqui já. Eu sou maravilhado com essa construção, esse projeto gráfico deles e também pela curadoria, né? Também pelos livros que eles montam, que eles trazem, com pautas muito interessantes. Aqui a gente vai conhecer a história de um casal que contrata uma empregada pra cuidar da filha, pra ajudar a cuidar da filha, porque a mulher resolve trabalhar. No primeiro momento, o esposo, né? O pai ali é muito averso a isso, mas ele acaba concordando. E essa babá, ela é perfeita em todos os sentidos, até que acontece uma tragédia. A gente vê o desenrolar disso. Estou bem curioso pra ver também. A diagramação é muito boa. Olha só. Muito boa mesmo. Então, aí, mais um pra coleção. Espero poder ir adquirir nos outros também. O próximo aqui é a Metade Perdida, da Bridget Bennett. É uma edição da Intrística. A editora é Intrística. Nossa capa é muito bonita. Tem dois rostos de mulher aqui, ó. Não sei se dá pra identificar bem. E a história, basicamente, vai falar sobre duas irmãs. Elas são negras e elas viviam, né, até os 16 anos, numa comunidade de pessoas negras. Só que essa comunidade é bem peculiar. Lá, as pessoas tendem a procurar, geração em geração, embranquecer a pele das pessoas negras, né? Então, chega um determinado momento, quando elas fazem 16 anos, elas decidem fugir. E segue-se vários anos, uma delas casa com um homem negro, a outra casa com um homem branco. Essa que casou com um homem negro, ela acaba tendo que voltar pra cidade natal e ela volta com uma criança, né? Uma criança com um tom de pele negro mesmo. E isso causa toda uma alvoroça ali naquela comunidade. Enquanto a irmã casa com um homem branco, ela tem uma certa passibilidade. Passibilidade, pra quem não conhece, é você ser negro, né? Só que você tem traços mais semelhantes e o tom de pele mais semelhante a uma pessoa branca. Então, gente, a gente vai ver que o desenrolar disso, as implicações disso, é um livro, assim, que eu sei que vai ser bem interessante a leitura e que eu vou gostar também. Muito bonito esse trabalho gráfico, a capa. Olha só. Vamos ver aqui. A diagramação. Boa também. Olha só. Agora eu vou passar pra próxima caixa. A próxima aqui também é da Amazon. O primeiro é Não Me Abandone Jamais, do Kazushiguro. É um autor que ganhou Nobel já. Também é uma literatura que eu tento me aproximar agora, é uma literatura de um autor japonês, apesar de que ele ainda criança mudou pro Reino Unido. Aliás, mudou pra Inglaterra, se não me engano. Então, ele vai trazer aqui ficção científica. A gente vai conhecer os cuidadores. É uma instituição que prepara as pessoas desde pequena pra serem cuidadores. Só que, na verdade, tem um plano de fundo essa instituição. Na verdade, esses cuidadores são preparados pra se tornarem doadores de órgãos. Só que eles não sabem disso. E a gente vai ver isso, essa história, através da visão de uma criança, né? De alguém que viveu lá e que viveu pra contar a história. Então, ela vai trazer memórias dessa estadia dela lá. E a gente vai ver, através do olhar dela, tudo o que foi acontecendo e como que é esse desenrolar. Crianças costumam ser levadas a acreditar que são especiais. Mas os alunos de Haisham, Internato Inglês, são tão especiais que vivem cobertos em mistérios. De onde vem, pra onde vão. Então, é um livro assim... Olha, ela tem um corte aqui, prateado. É um livro que eu tô bem interessado pra ler mesmo. A declaração é muito boa. E quero ler os outros volumes do autor também. Com o tempo, eu vou adquirindo e vou compartilhando aqui com vocês. O próximo livro é da Editora Planeta. Que é o terceiro livro. É A Senhora de Avalon. É o terceiro livro do Ciclo de Avalon. Ele tava muito barato. Tava 20 ou 19. E é um livro que... É uma coleção, na verdade, que eu quero fazer também. Eu cheguei a ler As Brumas de Avalon, que é o primeiro livro. E nas Brumas de Avalon, a gente conhece a história do Rei Arthur. Que, inclusive, gosto. Na visão feminina, né? Na visão do eu feminino. Então, fiquei bem interessado em dar sequência na coleção também. E com o tempo, eu vou comprando. O primeiro volume não tava tão barato. Apesar que tava com preço bem interessante. Mas eu preferi ir esperando, aguardando também. É um livro de capa dura. Olha só. Muito bonito mesmo. E quero também montar uma coleção. Olha isso. Tô ligado. Que eu gostei muito, realmente, do primeiro livro. Se não me engano, são cinco ou seis. Não tenho certeza. Aqui tem As Brumas de Avalon, que é o primeiro livro. E A Casa da Floresta, que é o segundo livro. Bom, vamos pra próxima caixa. Que também é da Amazon. Tá bem preso aqui. Esse tava bem seguro mesmo. E é o jogador número um nessa edição maravilhosa. E da editriz fica também. Capa dura. E aqui a gente vai conhecer um pouco sobre o que a gente tá vendo ultimamente do metaverso, né? Aqui a gente tem uma sociedade que já tá habituada a esse tipo de tecnologia, que as pessoas passam boa parte do dia lá e já é muito comum mesmo. Aí nosso protagonista é alguém que utiliza muito esse mundo. Olha, é uma edição muito bonita. Olha essa folha de guarda. Trabalha muito bem. Feito, não é mesmo? Olha isso. Tem o outro volume também. Só que eu preferi comprar só o primeiro por agora. Diagramação muito boa. E aqui a gente tem um universo que o metaverso já tá avançado e começa a haver uma disputa lá, porque o criador desse universo acaba falecendo e deixa uma herança. Aquele jogador ali que conseguir chegar no primeiro lugar, no topo, ele vai receber essa herança e vai receber esse legado desse criador. Então começa uma disputa com o nosso protagonista, acaba sendo envolvido nisso e outras pessoas ali, né, interessadas. E surge também uma empresa que quer o poder sobre essa plataforma pra poder limitá-la também e é uma empresa muito grande. Então a gente vai ver esse desenrolar. Edição muito bonita. Olha isso. Muito bonita mesmo. Agora é a última caixa. E essa última caixa, ela é da Americana. Foi a única coisa que eu consegui comprar da Americana, porque tive problema com cupons, mas também os cupons foram desgostados, né, gente? Muita gente procurando, então tinha que ser rápido. E aqui, esse é algo que eu já tava aguardando há muito tempo e aproveitei que tava com preço bem em conta, que foi esse boxe do Senhor dos Anéis. Esse mini boxe de luxo, né? Deixa eu até abrir aqui pra não rasgar, com todo cuidado. Compartilhar com vocês. Olha até o plástico é reforçado. A textura desse boxe, eu tô sentindo a textura já. Aqui tem uns quatro livros, né? O Hobbit e a trilogia mesmo, o Senhor dos Anéis. Olha só isso. Que bonito. Olha esse mapa também, muito bem feito. É feito aqui, ó, em relevo. Não sei se dá pra ver direitinho. Olha essa lombada. Muito bonito. A diagramação é uma letra menor, mas também é muito confortável pra ler. Tem aqui as pontas arredondadas. Não sei se ele disse bom. Olha o mapa com um tom envelhecido, detalhado. Esse aqui já é a Sociedade do Anel. Olha só, já é um tom mais puxado pro cinza, né? E todos também tem o fitilho. Esse fitilho aqui também é cinzetado. É uma cor de chumbo, né? O próximo aqui, que é as duas torres, né? Já é um tom mais terroso. Também com o mesmo cuidado. Há uma diversificação dos mapas também. E esse aqui, que é o Retorno do Rei. É um tom mais verde, um tom mais amarelado, né? Não, a textura disso é muito boa. Muito confortável mesmo, a pegada aqui. Muito bom, muito bem feito o trabalho. E o box, também é um box bem reforçado, ó. Bem reforçado mesmo, com a textura da capa mesmo. Nossa, gostei. Eu sou muito fã do Tolkien, né? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Então, assim, foi um mimo, né? Cada livro saiu cerca de 20 reais aqui, né? Então, compensou muito por esse trabalho. Foi bem em conta mesmo. E com a vinda da série também, né? Não sei se vocês gostam. Não sei se vocês gostam, mas eu estou já ansioso para assistir a série que está por vir. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a você que acompanhou até o final. Já deixa esse like, por favor, porque ajuda muito o canal. Comenta aqui se você gostou das compras, se você comprou alguma coisa também, se você acabou não conseguindo comprar alguma coisa. E lembrando que todos os livros aqui vão estar com o link abaixo na minha loja de afiliados, tá? Mas você pode comprar qualquer coisa por lá que vai ajudar muito o canal. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.